PNZ tem tudo, cante, cante, vai, ei você, peças de pneus é na PNZ, a dança é a mesma, lambada, forró, baião, um pouco de macumba, é a mesma dança, tango, valsa, hoje é roupa de que, que santa é esse? É, chama de ovo. Não, não, tem um santa aí, né? Carimbol, hein? Carimbol, é? Direto de Belém no Pará. É, é, catimbol, né? Nath, boa noite. Boa noite, Siqueira, tudo bem? Tava com saudade de interagir aqui com você, dessa animação, dessa alegria. O Vita que tá com a peste, né? E o Sam, né? Essa roupa de E o Sam. Roupa de que? A Vimari, aí, 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 o Wallace, a Michelle é catimboseira fina, velho. Minha querida. É um look bem praia, porque hoje eu vim lá do Rio, direto, né? Porque a gente tava gravando já a escolha das finalistas, aí como tava muito sol, a gente coloca assim uma coisa mais praiana, sabe? Siqueira. Lógico, eu tô vendo, e muito bonito o sinal. Obrigada. Temos novidades? Temos novidades no abordo? Já tá acabando, né? Que pena. Pois é, a gente já tá na reta final de jogo, no domingo acontece a grande final. Sabe o que me deixa triste? É que o povo tava se acostumando a gente puxar uma câmera lá, né? Botar uma câmera, falar com as meninas, mas vocês nos boicotaram, não é? Ah, eu adoro também, você sabe que eu fico aqui me divertindo, né? Fico morrendo de rir. Não é porque é final do programa, já tá na reta final, agora fica perigoso a gente abrir, né? Também o microfone, elas estão dizendo o que querem. Agora, ó, só quem assiste a TV Acrítica, atenção garotada, meninada, 16 anos e 5, ó, 14 direto, tá? Vamos lá, vai, vai, chama a vinheta, vai, vai, vai. Hoje, 8, 9 horas, após a Crítica Notícias, aí, já tomou, passou, não foi, já é domingo, acaba, domingo agora? Domingo agora, dia 26, elas vão passar, inclusive o Natal, né? A noite de Natal dentro do IAT, as finalistas, e aí a gente vai deixar ao vivo, rolando aqui na nossa telinha também, o Jantar de Natal. Vai dar o que falar, não vai, ao vivo, não deixe, não, vocês são doidos, vocês são doidos. Olha, deixa o sinal aberto, e quer ver outra dica? É noite de Natal lá, não é? Você vai deixar aberto, não vai? Sim, aham. Vai ter um champanhezinho? Eu acho que sim, né? Pra brincar, noite de Natal. Terceira guerra declarada. Ei, vai ter inimigo oculto lá dentro. Ei, vai ter gente que vai pular na boia, dizer, olha, vou sair dessa peste agora, entendeu? Veja o que eu tô dizendo. A câmera vai ficar ligada, microfone também, champanhe no caneco, gin, é gin, agora tudo é gin, né? Champanhe no caneco. Vai dar o que falar, não. Mas elas já estão no clima de mais paz, assim, sabe? Eu sei, eu vi, eu vi, é harmonia total. É, que bom, né? O ano novo chegando, né? Nath, muito obrigado, você é um doce. Obrigada a eu. Amanhã a gente conversa de novo, né? Como é amanhã? Amanhã a gente conversa de novo, a gente tem que entrar. Com certeza, por favor. Tá bom? Ei, e sábado, eu quero convidar você e sua equipe, sua produção, para assistir o especial, a virada de ano, o especial da virada, com Bartol Galeno. A danada da morte. Renato, pelo amor de Cristo, toca uma música dele pra Anato te ouvir. A cunha, Renato. Eu ontem te vi, dando a sorte. A dança é a mesma. A malvada da morte, andou perto de mim. A atenção, Nath, se prepara mais uma. Mais uma. Cunha, Renato. Só lembrança. Eita, uma dessa na mesa de bar, assistindo essa live, hein, Siqueira. Eita, vai embora. Olha, olha. Só lembrança. Renato, o passo é o mesmo. Você vê que ela... Pé. Pé, ei. Ela dá uma risada de fazer. Ei, mas eu arraso no meu passinho, olha. Quem inventou a alabada foi você. Vamos lá. Mais uma, Cunha, Renato. Não toca a fita do meu carro. Olha, a cunha, Renato. Machuca o coração. Uma canção me faz lembrar você. Renato, Renato, Renato. Coloca o carimbó do Lambicida, vai. Carimbó. Vamos lá, vamos lá. A cunha, Renato. Vai, vai. É o moleque, cadê teu macho? Tá preso, tá preso. E por que prenderam aquele otário? Ele não fez nada. Afrojaram. Tá bom, bora, 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 bora. Pronto. Agora coloque a outra do Cancelado do Piseiro. Qualquer uma. Vai, acuim. Cancelado do Piseiro. É a mesma, não é diferente. Ei, pode botar frevo, baião, pontumbana. Como que ela toca mesmo, velho. Obrigado, Renato. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Aí sabe dançar, viu? Aí ela vai abrir um salão de dança pra ensinar o povo, é? Oi.